Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Ah, o tempo! Sabe qual é um dos maiores erros que a gente comete na vida? É achar que sempre teremos tempo. Apesar de o receber de graça, ele é muito valioso. Mas você não pode possuí-lo. Você só pode usá-lo. Você pode gastá-lo, mas não pode mantê-lo. Uma vez que você o perdeu, nunca mais poderá recuperá-lo. O tempo é mais valioso que o dinheiro. Você pode até conseguir mais dinheiro, mas nunca, nunca vai conseguir mais tempo. Sabe, eu trago hoje uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que você é o piloto. Agora imagine que você tem uma conta corrente e a cada manhã você acorda com um saldo de R$ 86.400 na sua conta. Só que não é permitido transferir o saldo do dia para o dia seguinte. Todas as noites o seu saldo é zerado. Mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia. O que você faz? Você irá gastá-lo? Sim, mas é lógico que você vai pensar nisso. Vai gastar cada centavo, é claro. Todos nós somos clientes desse banco de que estamos falando. Chama-se tempo. Todas as manhãs são creditados para cada um R$ 86.400,00. Que é o total do dia. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Não é permitido acumular esse saldo para o dia seguinte. Então você precisa viver isso. Gastar esse dinheiro. Gastar esse tempo. Todas as manhãs a sua conta é inicializada. E todas as noites as sobras do dia evaporam-se. Não há volta. Você precisa gastar, vivendo no presente, o seu depósito diário. Invista, então, no que for melhor. Na saúde, na felicidade, no sucesso, na alegria junto aos amigos, à família. O relógio está correndo. Você precisa gastar esse tempo. Esse crédito. Então faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu de ano. Para você perceber o valor de um mês, Pergunte para uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, Pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, Pergunte aos enamorados que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, Pergunte a uma pessoa que perdeu um avião. Para você perceber o valor de um segundo sequer, Pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, Pergunte a alguém que venceu a medalha de prata em uma Olimpíada. É, gente, o tempo. Valorize cada momento que você tem. Valorize-se mais. Valorize mais porque você deve dividir com alguém especial Esse seu tempo, esse crédito de 86 mil e 400 reais Que você tem na sua conta diária. Especial, suficiente para gastar o seu tempo junto com você. Sim, existem pessoas assim. Lembre-se de que o tempo não espera por ninguém. Ontem é história. O amanhã é um mistério. Hoje é uma dádiva maravilhosa. Por isso é chamado de presente. Receba esse presente diário E viva sua vida Intensamente. Não se perca no tempo. Procuro me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém